Nove dias de busca, né? Ele estava desaparecido desde o dia 26 de setembro, era um sábado à noite. Tinha saído de Itapuranga, onde morava com a família, e depois desapareceu. A família a gente mostrou várias vezes ao longo da programação da Recó TV Goiás, do desespero da família para poder encontrar o Murilo Ramos, de 25 anos. Ontem ele acabou sendo encontrado, mas o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Sobre esse assunto eu converso agora com o tenente Mário Júnior, da CPE daqui de Anápolis. A CPE, inclusive, que foi chamada até o local. Bom dia, tenente. Obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Manhã, tenente. Como é que foi? Foi um tratorista que encontrou numa fazenda em Joanápolis, e aí acabou chamando a polícia. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Um tratorista, produtor rural, encontrou esse corpo e entrou em contato com a polícia militar. De imediato, as equipes de CPE deslocou para o local, acionou a polícia civil e a polícia técnico-científica. O corpo foi encontrado, ele estava em avançado estado de decomposição, estava com as mãos amarradas, com cadastro, e várias perfurações, algumas perfurações na cabeça, no crânio. Perfuração de bala, de tiro? Provavelmente, sim. É algo que ainda vai ser periciado, vai ser investigado para saber o que é que teria acontecido, né, tenente? Isso. Agora, o senhor falou que tinha cadarço amarrado nas mãos. O que vocês sabem sobre esse cadarço? Foi encontrado no local do crime? No local do confronto também tinha alguma relação com o sapato? No dia do confronto, um indivíduo que foi a óbito no confronto, ele estava sem cadarço do tênis. E a mão do Murilo estava amarrada com esse cadarço. Provavelmente, tudo indica que seja o cadarço utilizado. Inclusive, sobre sapato também, o Murilo estava calçando, ontem, quando vocês encontraram, apenas um pé do sapato, é isso? Positivo. Só estava com um e o outro foi encontrado no dia do confronto dentro do carro. Era o mesmo par? Era o mesmo par. E o que vocês sabem sobre isso? Vocês chegaram a falar com o tratorista de como foi que foi encontrado esse corpo? Foi a 200 metros ali da GO 560, em Joanápolis, distrito ali de Anápolis. Mas o que vocês sabem sobre o local onde ele foi encontrado? É um local de mata. O tratorista estava manuseando a máquina para fazer o plantio e encontrou, localizou o corpo. Agora, o que vocês sabem ali naquela região, tenente? Porque faz parte do percurso, se a gente analisar ali, ele saiu de Itapuranga, foi para Séris, depois o carro foi encontrado aqui em Anápolis, e agora o corpo ali em Joanápolis. O que vocês sabem desse roteiro? Esse, o carro, a localização do corpo, ele fica aproximadamente a uns 10 a 15 quilômetros do local onde foi encontrado o carro, onde foi o confronto. Ou seja, os bandidos devem ter deixado o corpo ali e depois seguido para esse confronto onde aconteceu em Anápolis. Sim. Oi, Marcelo, pode fazer uma pergunta? Só para a gente recapitular esse caso, lembrar o nosso telespectador, o Murilo estava desaparecido há mais de uma semana, né? E quatro homens que estariam envolvidos no sumiço dele foram mortos, trocaram tiros com a polícia e foram mortos nesse confronto. Vamos relembrar um pouco esse caso? Isso mesmo. Só para relembrar para quem está em casa, o Murilo estava desaparecido desde o dia 26, era um sábado à noite, ele saiu de casa, disse à família que ia se encontrar com uma mulher em séries. Essa mulher estaria lá na cidade, ele pegou o carro do pai emprestado, inclusive depois a gente chegou a mostrar também imagens de onde o Murilo teria sido visto pela última vez. Câmeras de segurança mostraram ele numa lanchonete, próxima à casa dele em Itapuranga, depois dali ele não teria sido mais visto. Durante a coletiva de imprensa, inclusive eu participei também da Polícia Civil, né? O delegado Kleber Toledo, que estava responsável pelas investigações do desaparecimento, ele disse que o Murilo chegou a ser encontrado num mirante, esse mirante, algumas pessoas viram ele chegando até lá, onde ele se encontrarei com essa mulher, essa mulher acabou não indo até o local, ele se encontrou com esses quatro homens. Provavelmente, segundo a Polícia Civil, ele teria pedido drogas ali no mirante, e aí eles falaram que não, mas que teriam algum outro local para poder oferecer essas drogas. E ali eles saíram os quatro. Nesse caminho, saíram, perdão, os cinco, né? Os quatro acusados, mais o Murilo. E eles teriam ido até Anápolis, não é, tenente? É isso que a gente sabe. E aí, a partir daí, entra a CPE de novo, porque a CPE acabou recebendo uma denúncia de que um carro roubado chegaria aqui em Anápolis. Como é que foi essa parte? Foi, a CPE teve a informação de que um carro roubado na cidade de Séris estaria vindo para Anápolis, e que seria guardado na região lá do Filósofo, no bairro Granville. A equipe deslocou para lá. Quando o carro chegou, a equipe tentou abordar os indivíduos, houve o confronto. Ok, tenente, muito obrigada pelas informações, obrigada pela sua participação aqui. Daqui a pouco, Marcelo e Mariana, a gente volta falando mais sobre esse caso. Esse caso aí teve uma repercussão enorme no Estado, muita gente que acabou ajudando também para tentar encontrar o Murilo vivo ou morto. Mas, infelizmente, teve esse desfecho. O corpo dele foi encontrado ontem e já foi, sim, reconhecido pelo IML.